O Jornal e a TV Informativo receberam a visita do presidente do Lions Club Lajeado Florestal, Ricardo Musilo, e sua esposa, Cici Bonfiglio. Durante a visita, o casal comentou sobre o almoço beneficente promovido no último domingo em prol da Islã. O evento foi a primeira programação beneficente do ano. Todo o valor arrecadado com o almoço será destinado à Islã.